Tem mais notícia boa também chegando. Olha, a Defesa Civil Estadual distribuiu milhares de cestas básicas para os municípios da região. É uma ação que está acontecendo em todo o estado e hoje elas chegaram aqui na região centro-oeste, na sede do 7º Batalhão da PM. Vamos ver. As prefeituras já começaram a buscar as cestas básicas. Mais de 5 mil vão ser distribuídas entre as cidades da região centro-oeste. A PM ajuda a coordenar a entrega. A Polícia Militar, através dessa estrutura da Defesa Civil, nas suas regionais, no caso aqui da 7ª região, recebeu as cestas e estará redistribuindo aos municípios aqui do centro-oeste mineiro. Ao todo, a Defesa Civil está distribuindo cerca de 90 mil cestas básicas divididas entre todos os municípios de Minas. Os alimentos foram doados por uma igreja. Essas cestas básicas são em virtude do Covid-19, essa ajuda humanitária em razão da pandemia. Cada cesta básica tem 14 quilos de alimentos, incluindo arroz, feijão, óleo, macarrão e sardinha. As doações vão ser entregues a famílias carentes. Essas cestas já vão distribuídas sempre a cada município e eles têm que chegar aqui e pegar essas cestas. Nós, no município, para quem for feita a doação, tem que fazer um registro e, posteriormente, preencher um registro, até pelo sistema, comprovando para quem foi doada essa cesta básica. Tem que prestar conta de cada cesta doada. Chegando aqui no Centro-Oeste, a nossa coordenadoria regional da Defesa Civil passa a fazer uma operação junto aos municípios, acionando as defesas civis a nível de município e as que não têm o próprio município, a própria estrutura da prefeitura. E aí, de forma organizada, eles vêm deslocando e vêm receber aqui, em cada município, os 50 municípios foram acionados, em torno de 100 a 150 cestas para cada município. É isso, e nós sabemos que tem muita gente necessitando dessa cesta básica, muitas pessoas ficaram desempregadas diante do cenário da pandemia. Vem em boa hora, não é isso? 7h31.